Bom dia, meninas! Hoje é domingo, domingo do Dia das Mães. Eu acho que é clichê falar que Dia das Mães é todo dia, né? Que é muito bom quando a gente tem um dia especial pra gente. Por exemplo, hoje, há anos atrás, todos os anos a minha filha acordava, fazia cafezinho pra mim, fazia pãozinho e bolinho e hoje ela tá dormindo. Hoje ela nem levantou da cama. Meu Dia das Mães hoje tá muito estranho com a minha filha dormindo. Ela esqueceu que hoje é Dia das Mães. Rapidinho, gente. Ô, Estela! Ô, Estela, tu esqueceu que hoje é Dia das Mães e todo Dia das Mães você faz café pra mim? Que, hã? Por que que os filhos, conforme vão crescendo, não querem mais sair da cama, gente? Falem pra mim. Mas... Eu tive o prazer de ganhar aqui do meu excelentíssimo marido um buquê de flor. Chegou na sexta. E tá vivo ainda, gente! Tá vivo! Eu quero mostrar pra vocês. Gente, eu amo flores. Interessante que teve época na minha vida que eu falava que eu ia preferir ganhar o dinheiro ao buquê. E depois eu percebi como é importante num momento em que você nem espera você receber um buquê de flor. Eu... E tem cinco anos já que eu percebo que flores são dádivas de Deus. Uma maneira da gente ganhar dinheiro é assim, gente, ganhar sustento da nossa família. Imagina como é que esse povo que planta essas flores ganha sustento, né? E nós agora que estamos nesse ramo de desenhar adesivo de unha... Olha aqui. Tá velho, né, gente? Uma florzinha, uma borboleta. É... A gente tá aprendendo que é uma dádiva de Deus as coisas belas que ele fez, que a gente reproduz. Olha que lindo! A gente podia até tentar fazer isso, né? Um verde maçã... Isso aqui não deve ser uma flor, é um enfeite, né? Em meio a folhais verde oliva. Até que vai ficar bonitinho, né? E se a gente botar uns pontinhos amarelos, acho que vai ficar show. Pô, vou tentar experimentar fazer um desenho assim. Amo Gerasol. Calma, tá filmando, né, meu filho? Tá filmando, né, meu filho? Olha como é que ele tá lindo. Muito lindo, meu filho. Mas, gente, é assim, né? Feliz Dia das Mães pra vocês. Mas eu ainda tenho um monte de adesivo vermelho pra pintar ali, ó, pra maratona. Calma, vou tomar pipa ali em cima. Eu tenho a minha mesa de trabalho que é super arrumada. Olha, gente, como é que ela tá linda, arrumada. Né? Mostra outra minha mesa que nunca fica livre. Nunca fica livre. Entendeu? Hoje eu vou trabalhar um pouquinho, mas eu vou passar o Dia das Mães. Sabe como, gente? Eu vou passar o Dia das Mães assistindo um alienista. The Rain. Mano, você comprou um remédio pra mim. Ah, então toma um xaropim aí pra menina ver como é que você toma um xaropim sem reclamar. Isso mesmo. É. Gente, vou passar o Dia das Mães hoje assistindo o alienista, The Rain, o condomínio. Mas o que que tá faltando? Que eu tô assistindo os 100. Caraca, como é que eles conseguiram fazer a temporada dos 100? Acho que é a terceira temporada. Tão ruim. Pra eu assistir os 100, eu tenho que assistir uma dosezinha de meio episódio por vez. Tá muito ruim, gente. Então é assim que eu vou passar o meu Domingo do Dia das Mães. De manhã eu assisto um cursinho de empreendedorismo, que é muito bom. É de graça no YouTube. Eu indico. Vou me inscrever no site dele. Olha que lindo, gente. Aí mais tarde, depois do almoço, que a Chá vai fazer o almoço do Dia das Mães pra mim, não vai, filho? Bem sugestivo, né, gente? Sem flash vocês enxergarem melhor a cor da fluca. Ela tem uma cor tão bonita, mas o flash tá atrapalhando. E aí de tarde eu vou assistir essas séries todinha. Outland, amiga, eu assisti tudo. Mas é a mesma história. Quando veio a próxima temporada, acho que é a terceira temporada, eu não consegui assistir a terceira temporada. De chato que ficou Outland. Ó, assim fica melhor pra vocês verem a cor dessa flor aqui. Nossa, Dinei, esse buquê é muito lindo. Muito obrigada. De coração, muito lindo mesmo. Amo flores, amo flores. Beijinho também. Aí, gente, olha só. Quero aproveitar pra falar do presente que eu ganhei do Dia das Mães, da minha filha Juju. Juju, te considero como filha. Você é muito linda, Juju. Ai. Então eu vou botar em meio as flores. Aquilo que mais facilita a nossa vida. E vai ser a gravação de hoje. A Juju mandou pra mim aqui, gente, ó. Ah! Todo mundo gritando. Ah! Uma sequência, Ju. 25 carimbos. Eu não contei não, nega. Mas ela mandou carimbo a pampa. A pampa. Então pra vocês meninas que estavam me pedindo carimbo essa semana. Chegaram. Tá bom? Chegaram os carimbos. Muito lindo. Muito perfeito. Muito maravilhosos. Feito com muito amor. Com muito carinho. Pela Ju de Minas. Né, Ju? E agora ela me botou como representante de vendas dela. Então os carimbos da Ju. Quem vende sou eu. Né, Ju? Então chegaram as meninas que estavam esperando querem melhorar a produção. Aproveitem que margaridas são poucas, né? Tão vendo aí? Ó, ó. Vou colocar aqui pra vocês verem o modelo. Na hora que vocês me pedirem eu mostro os modelinhos pra vocês. E vou fazer como eu faço sempre. Vou carimbando. Eles vão tudo sujinho pra casa de vocês. Carimbado, testado e aprovado. Aprovado desde já, hein, Ju? Carimbo 20 reais. Tá bom, gente? E tem a promoção pra quem comprar pedraria junto, tá? Então, beijo pra vocês. Eu coloquei no Facebook. Vão lá, gente. No Facebook e no Instagram. Me sigam no Instagram. Adriana Underline Matiza Underline Oficial. É pra ninguém me imitar, né, gente? Que de imitação tem muitas, mas... Impossível imitar a Adriana, né? Quem vai me imitar entrevistando o He-Man? Lá... Lá no... Como é que se fala? Na trilha. Pra Praia do Forno. Quem é que vai fazer isso? Ninguém, né, gente? Então... Eu deixo pra vocês de presente esse buquê. Sintam-se presenteadas. Todas vocês. Muito obrigada por estarem me acompanhando aí. Inscritas no meu canal. Caraca, você... Você tá aí assistindo o meu vídeo e não se inscreveu? Se inscreve, menina. Pra canal crescer. Esse canal ainda vai crescer muito e vai ajudar todas nós a crescermos também, tá bom? Então, vamos aí se inscrever pra chegar a 30 mil inscritos. Beijo pra vocês. E até a próxima. 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 Próxima.